O bom que o meu sotaque não é muito caipira, né, gente? É porque eu sou mineira da capital. Se eu fosse do interior, ia ser mais assim, sabe, caipira? Qual o status? Estou aqui na capital dos Estados Unidos, na França. Mentira, Jake! Bom dia! Como assim? Você mora na França? Eita, Luan, bom dia! Luciana, seja bem-vinda! Uuuuh! Uuuuh! Jake! Eu sou do interior de Minas, então o sotaque do pessoal do interior é mais caipira, né? Bom dia, e Camus? Obrigada, Lobo! Anderson, bom dia! Me responde, mulher, o quê? Qual foi a pergunta? Eu morei em São por muito tempo. Você tá de eu morar em todo canto, né? Sim, eu sou mineira. Oi, Alô! Já morou em todo canto. Bom dia, Alô! Como você está? Eu sou retada? Sou nada? Estou mais longe que todos. Onde você está, Lipe? Até demais. Andônia não está longe mesmo. Você tem Insta? Tenho. Meu Insta é igual o meu TikTok, é lenzita. William, bom dia, Adriano, do Bial, bom dia. Obrigada, Lobo, pelas curtidas. Tá doido, meu filho? Tá do outro lado do braço. Queria um beijo seu. Você já veio aqui, Alô? Um queijo. Nossa, não tenho queijo. Sua camisa é TikTok? Sim. Ganhei no escritório do TikTok. Oi, Calão, bom dia. Eu moro aqui. Entendi. Oi, Gabriel, você mora em qual cidade? Belo Horizonte. BH é quê? É nós. Gostei da tatu. Obrigada. Bom dia, Rodrigo. Oi, Rafael, Florianópolis. Não conheço. Uai, sou. Murilo, bom dia. No Rubles, tá escrito. Bom dia, Lobo. Pois é, Lobo. Qual região você mora? Não vou falar, né? Gente, hoje não tá a cara de cesta, não tá, não? De qual time você é tosse? Eu tô bem, Calão. Eu sou atleticana. Sim, eu nada. Eu sou de Belo Horizonte. Augusto, bom dia. Você tem região longe de Minas? Hã? Você tem região longe de minha vida? Entendi nada. John. Tá com cara de terça, porque é terça, né? Tô brincando. Hoje tá com cara de terça mesmo. Falar o quê, Kevin? Que coisa é isso? Sai fora. Axeco. Bom dia, Gilson. Bom dia, Saulã. Você acha que eu falo muito? Uai, sou. Entendi, Lobo. Que pena. Oi, Tulio. Bom dia. Pra mim, eu o maior. Uai, sou. Às vezes a gente fala e nem vê. Mas é coisa de mineiro. Eu falo muito. Quando eu vi, eu já falei. Olha o iFood aqui. Tá, viu? Oi, Pedrinho. Bom dia, Márcio. Bom dia. Tricolor é o maior. Tá bom. Ah, tá. Entendi. Bom dia, Ramiro. É de Nilson?